Bom dia a todos. O trabalho que eu vou apresentar é intitulado Comparação entre Métodos Resitantes Fasitópsis, no apoio à tomada de decisão para a seleção de fornecedores. É de autoria de Igor Mansur Beleschi e Francisco Rodrigues Lima Jr. Nós somos do Programa de Pós-Graduação e Administração da UTFPR, Campus Curitiba. A seleção de fornecedores é uma das decisões mais estratégicas dentre aquelas tomadas pelas organizações industriais, pois ela afeta diretamente os custos, a qualidade, dentre outros fatores de desempenho da empresa compradora. É um processo complexo que envolve múltiplas alternativas de abastecimento que são avaliadas com base em múltiplos critérios quantitativos e qualitativos e também pode envolver a participação de múltiplos decisores que são representantes de várias áreas da empresa compradora, como compras, qualidade, logística, dentre outras. Na literatura, há dezenas de métodos que vêm sendo aplicados para apoiar a seleção de fornecedores. O método Topsis é um dos mais utilizados e o método Topsis vem também sendo melhorado por meio de várias extensões que combinam ele com outros métodos, principalmente com a lógica Fuzzy e com algumas de suas extensões. A gente destaca aqui o método Hesitante Fuzzy Topsis, cuja primeira versão foi proposta em 2013 por Berg Rashid, que é uma adaptação que torna o Topsis adequado para lidar com decisões sobre incerteza e hesitação. Além dessa versão, foram propostas várias outras posteriormente, entretanto, na literatura não são encontrados estudos que comparem diferentes versões do método Hesitante Fuzzy Topsis quando aplicados em um problema específico, seja de seleção de fornecedores ou em outro domínio de problema. Então, o objetivo desse estudo é apresentar uma comparação entre dois métodos Hesitante Fuzzy Topsis com o intuito de elucidar as particularidades de cada método e analisar os resultados de sua aplicação em um problema de seleção de fornecedores. Essa é uma pesquisa quantitativa que envolve modelagem e simulação computacional. Na primeira etapa, foram pesquisadas diversas bases de dados, utilizando palavras-chave como Splash Selection, Hesitante Fuzzy Topsis, Multi-Quarteria Decision Making, dentre outras. Esse levantamento procurou identificar os estudos comparativos entre métodos de decisão e também as diferentes versões do Hesitante Fuzzy Topsis presentes na literatura. Na segunda etapa de modelagem, dois modelos computacionais foram desenvolvidos utilizando o Microsoft Excel. O modelo 1 é composto pelas equações de Berg-Hasheed, 2013. O modelo 2 é baseado em Onar, Ostais e Karaman. Esses estudos foram selecionados a partir da revisão de literatura. Na etapa de simulação, foi feita uma aplicação ilustrativa de ambos os modelos e ambos os métodos foram analisados a fim de identificar vantagens e limitações de cada um deles. Esses são os estudos comparativos entre métodos de decisão que foram encontrados na literatura. Aqui a gente destaca os fatores considerados na comparação, o contexto de aplicação dos métodos e é possível perceber também que há vários estudos envolvendo Topsis e Fuzzy Topsis, mas nenhum envolvendo o Hesitante Fuzzy Topsis. Aqui aparece um mapeamento das abordagens Hesitante Fuzzy Topsis que nós identificamos na literatura. Além de identificar o tipo de entrada presente em cada método, nós verificamos se eles são adequados para apoiar decisões em grupo, para permitir a atribuição de pesos distintos aos critérios e se também permitem o uso de expressões linguísticas. A partir da aplicação desses três critérios, nós selecionamos os estudos comparados aqui. No primeiro critério, a gente verifica se o método é adequado à decisão em grupo ou não, já que essa é uma característica desejável na seleção de fornecedores. Com isso, foram eliminados dois estudos. A partir da aplicação do segundo critério, a gente verificou a compatibilidade entre os tipos de entrada, para garantir a consistência da comparação, de modo que os mesmos dados de entrada fossem utilizados em ambos os modelos comparados. Com isso, a gente excluiu outros dois modelos. E, por último, considerando a simplicidade do método e a facilidade de implementação, a complexidade das operações, dentre as três opções restantes, a gente escolheu a de Beg-Hashid e a de Onar-Ostaz e Karaman. Essas são as equações do método de Beg-Hashid. Na primeira etapa, é feito o cálculo da matriz de decisão agregada, utilizando as equações 1 e 2. Depois, é feito o cálculo das soluções ideais, positiva e negativa, utilizando as equações 3 e 4. O cálculo das distâncias entre os julgamentos agregados e as soluções ideais é feito utilizando as equações 5 e 6, e também a equação 7. Já no método de Onar-Ostaz e Karaman, a agregação é feita combinando os valores dos graus de pertinência dados pelos decisores, e quando houver valores repetidos, estes devem ser eliminados. Posteriormente, é feito o cálculo das soluções ideais, utilizando as equações 8 e 9, e o cálculo das distâncias, utilizando as equações 10, 11 e 12. Por último, é feito o cálculo do coeficiente de aproximação, utilizando a equação 13. Esse cálculo é usado em ambos os modelos, é a última etapa de ambos os modelos. Aqui é fornecido o valor de RCA, que representa o desempenho global do fornecedor. Quanto maior for esse valor, melhor será o desempenho global do fornecedor, e esse valor é dado no intervalo entre 0 e 1. Sobre os resultados da aplicação ilustrativa, essa aplicação considerou, então, dois decisores, cinco fornecedores e quatro critérios. Os dados considerados nessa aplicação foram gerados aleatoriamente, considerando essa escala linguística, selecionada a partir da literatura, que contém sete termos linguísticos. Esses foram os dados gerados, que serviram de entrada para ambos os modelos, para o decisor 1 e para o decisor 2. Aqui estão os julgamentos. Os mesmos dados foram inseridos no modelo 1 e no modelo 2. Essa é a matriz resultante da agregação de dados pelo modelo 1, pela agregação dos julgamentos de ambos os decisores. Aqui a gente tem também a solução ideal positiva, composta pelos melhores valores em cada uma dessas colunas. A gente tem os melhores envoltórios aqui em cada coluna, e na solução ideal negativa a gente tem os piores valores dentro de cada coluna. Usando o modelo 2, a gente obteve essa matriz de julgamentos agregado, eliminando aqui os valores repetidos, e a solução ideal positiva, então, foi formada por 0,83, que é o melhor valor dentro de cada coluna, e 0,17 para a solução ideal negativa, que é o pior valor dentro de cada uma das colunas. Por último, a gente tem os resultados do cálculo das distâncias, utilizando os diferentes métodos, e o cálculo do desempenho global dos fornecedores. É possível notar, então, que a alternativa 5 foi classificada como a melhor alternativa em ambos os métodos, e a alternativa 1 como a pior alternativa, sendo que as posições intermediárias aqui no ranqueamento divergem entre si e há alguns empates também. Sobre a comparação, essa tabela apresenta uma síntese, o score apresenta uma síntese das capacidades, das vontades e limitações, então, desses métodos comparados. Em relação à tomada de decisão em grupo, ambos os métodos são adequados, embora nenhum deles permita atribuir pesos distintos aos decisores. Ambos os métodos também são adequados para suportar decisões sobre incerteza e hesitação, é embora só de Beg e Rashid permitam o uso de expressões linguísticas para avaliar as alternativas, expressões tipo entre médio e baixo, ou pelo menos alto, ou alguma coisa desse tipo. A atribuição de pesos distintos aos critérios, por outro lado, é permitida somente pelo estudo de Onar, Ostais e Karaman. Nenhum dos métodos permite atribuir pesos aos critérios usando julgamentos linguísticos, como baixo, médio ou alto. E nenhum desses métodos analisados também limita a quantidade de critérios e de alternativas que podem ser consideradas um problema de decisão, o que é uma vantagem, já que há várias outras abordagens comparativas na literatura que trazem essas limitações. Então, nós concluímos que esses métodos apresentaram ranqueamentos semelhantes, porém há divergências nas posições intermediárias. Ambos têm vantagens em comum, como suportar decisões em grupo e sob hesitação, embora ambos não permitam a atribuição de pesos aos decisores. A principal vantagem do método de Beg-Hashid está no uso de expressões linguísticas pelos decisores, enquanto a principal vantagem do método de Onar sobre o método de Beg-Hashid é permitir a atribuição de pesos distintos aos critérios. Esse estudo pode ser útil para auxiliar pesquisadores e gestores que desejam escolher um método de decisão adequada a suas necessidades. Contudo, essa comparação não é exaustiva, uma vez que há várias versões do hesitante Fasitopsis que não foram comparadas aqui e que outros parâmetros de comparação também poderiam ser testados. Então, estudos futuros podem realizar outras comparações envolvendo esses métodos que não foram analisados aqui e também considerar parâmetros como a complexidade computacional e a adequação para incluir e excluir alternativas sem alterar a consistência do ranqueamento. Por último, eu deixo aqui o contato dos autores caso alguém tenha alguma dúvida e agradeço a atenção. Obrigado.